Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Estou mostrando para vocês que hoje eu fiz esse pão em formato de rosa. Olha gente, a receita é minha, sabe? É pão liquidificador, mas o formato do canal é passe adiante, tá? Se vocês quiserem ver como que faz, entra lá no canal. Vou deixar aqui no meu vídeo o nome do canal, né? Chama-se pão rosa vermelha com creme de coco. Eu não fiz ele recheado, tá? Eu fiz só para tomar com café mesmo e deve estar uma delícia porque eu sempre faço essa receita, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenha uma tarde abençoada, se gostar do meu canal se inscreve, deixa um like, até mais. Tchau, tchau! Olha que maravilha! Tchau, tchau!